Olá pessoal, vamos começar o nosso encontro virtual de hoje? Então prepare o seu caderno aí para as suas anotações e fique ligadinho aqui no texto que eu vou ler para vocês agora, tá certo? Então vamos lá, o título dele é No Reino dos Pequeninos. No dia 4 de maio de 1699, embarquei no navio Antílope com as margens do sul. Tudo corria bem, até que uma violenta tempestade me surpreendeu bem com o alto mar. O navio se espatifou de encontro aos rochedos. Eu e outros tripulantes seguimos embarcar no bote que estava ao convés e remamos com esforço contra o mar, bravo. Para nosso desespero, o bote virou, perdi meus companheiros de vista e tratei de nadar. Fiquei à deriva durante uma semana, agarrada a um tronco e sendo arrastado pelo vento e a maré. Certo dia, avistei terra firme e com as forças que me restavam, consegui nadar até lá. Cheguei exausto, deitei no chão e dormi o sono mais profundo de toda a minha vida. Ao acordar, tive uma surpresa. Daquelas, ó, minhas mãos, meus pés, meus cabelos, estavam amarrados por milhares de fios, presos a estacas no chão. Minúsculas criaturas, humanas, armadas de arco e flechas, cercavam-me por todos os lados, vestiam roupas esquisitas e falavam uma língua incompreensível. Com um pouco de esforço, consegui soltar minha mão esquerda. Isso provocou um grande confusão. Uma chuva de setas atingiu-me em cheio. Meu colete de couro protegeu-me de ferimentos mais graves. Bem, não foi difícil concluir que eles me consideravam gigante, ameaçador e perigoso. Eu estava morto de fome, porque havia me alimentado pela última vez, antes de um naufrágio. Levei o dedo à boca diversas vezes, para demonstrar que queria comer. Finalmente, meu desejo foi atendido. Deversas estacadas foram encostadas ao lado do meu corpo. Um batalhão de cem homens, pequeninos, carregados com cestas cheias de comidas, carne de diversos tipos e pães, saciou a minha fome. Barris com vinho também foram providenciados para aliviar minha sede. Após a refeição, o rei, acompanhado do seu cortejo, surgiu à minha frente. Sem demonstrar qualquer tipo de hostilidade, ele falou por cerca de dez minutos. Eu não conseguia entender nada. Ele apontava assistentemente para uma certa direção. Mais tarde, descobri que ali ficava a capital daquele reino, conhecido como o reino de Lilipite. Sua Majestade e o Conselho Real decidiram que eu deveria ser conduzido até lá. Uma enorme engenhoca foi construída para me transportar. Novecentos homens me colocaram na tal jengonça e me amarraram com grossas cordas. Mil e quinhentos homens, mil e quinhentos cavalos foram mobilizados para me conduzir. Durante o trajeto, alguns pequeninos introduziram lanças em minarinas, o que me provocou cóceas e espinhos violentos. Na verdade, só fiquei sabendo de todos os detalhes mais tarde, pois dormi como um bebê durante toda a viagem. Os liliputianos eram espertos e tinham colocado sonífero no vinho que me deram. No dia seguinte, por volta do meio-dia, chegamos aos arredores da capital de Lilipute. Minha moradia seria um velho templo abandonado, localizado fora dos muros da cidade. Minha perna esquerda foi acorrentada para que eu não tentasse fugir. Ao me levantar, na manhã seguinte, olhei com calma para a paisagem lá fora. Lilipute parecia uma grande jardim, campos, bosques e canteiros de flores a se perder de vista. Gostaram desse texto? Vocês já viram ele por aqui, não foi? Ele é um romance de aventura. E contar a aventura de quem? De um gigante, não é isso? O que foi que aconteceu com ele? Muito bem, o navio que ele estava afundou em uma tempestade, ele sofreu um naufrágio, foi isso com isso, e foi parar na onde? Em Lilipute, muito bem, o que aconteceu com ele lá? Os pequeninos moradores de lá consideravam ele o que? Uma ameaça. E com isso fizeram o que com ele? Amarraram ele, muito bem, prenderam ele, levaram ele para onde? Para um outro local e fizeram o que com a perna dele? Acorrentaram, muito bem. Ó, quem é o personagem do texto? Ele é o narrador que é o personagem? Ele é o narrador que é o observador? Então, quem é esse narrador do texto? O narrador do texto é o personagem ou é uma pessoa que estava de fora vendo a história toda acontecer? É o personagem, muito bem, é o próprio personagem, quem conta a história de tudo que aconteceu com ele. Vamos ver aqui, se vocês sabem me dizer. O que é estar à deriva? Isto está perdido, sem rumo, sem localização. O que são estacas? Pedaços de madeira, muito bem. Estacas são pedaços de madeira. E o que quer dizer hostilidade? Isto é o mesmo que agressividade. Muito bem. Agora vamos prestar atenção aqui no quadro. Na palavrinha que eu ia colocar. Palavrinha gigante. Palavrinha gigante. Vamos lá. Quantas letrinhas a palavrinha gigante tem? Quem sabe me dizer? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete letrinhas tem a palavrinha gigante. Qual é a primeira sílaba? G, muito bem. Qual é a última? T, muito bem. Agora, quais são as consoantes que nós temos nessa palavrinha? O G, muito bem. Quem é a outra? O N e a outra? O T, muito bem. Essas são as consoantes que nós temos. E, quais são as vogais? I, muito bem. Qual é a outra? A e qual é a outra? A, E, muito bem. Então, na palavrinha gigante, nós temos as consoantes. G, N, T. As vogais. I, A e F. Certo? Agora, vamos ver aqui, só uma coisinha? Vamos lá. Vamos revisar aqui, concordância. Concordância entre as palavras? Então, vamos lá. Coloque lá na paginazinha do seu livro, se você quiser acompanhar. Aqui, trata sobre isso, a concordância entre as palavras. Quem lembra mesmo o que quer dizer isso? Hein? Vamos primeiro trabalhar com substantivo. Vamos lá. Eu tenho aqui o substantivo mãe. Vocês já sabem que substantivo são as palavrinhas que utilizamos para nomear os seres, os objetos, as coisas. Muito bem. Mãe. Mãe. Qual é o gênero do substantivo mãe? Fé menino. Muito bem. Fé menino. E, mãe, a palavrinha mãe aqui, esse substantivo, está aqui, é escrito no singular ou no plural? Singular. Muito bem. Pronto. Agora, vamos lá. Se eu quisesse construir uma frase com a palavrinha mãe, no feminino e no singular, como será que eu poderia construir essa frase? E aí? Como vocês me leriam essa frase? Muito bem. A mãe. E agora, a mãe, é bela. Muito bem. Então, agora vamos fazer o estudo dessa frase. Vamos ver se as palavras estão concordando entre si. Mãe, é o quê? Substantivo, feminino, está grifado no singular. Então, vamos ver se as palavrinhas que estão aqui, juntos a ela, estão concordando com isso. A, artigo, grifado do feminino e está no singular, para concordar com a palavrinha mãe. Bela, adjetivo, também grifado no singular, para concordar com o substantivo mãe. As palavras que acompanham o substantivo, elas precisam concordar com ele em gênero, que é masculino ou feminino, e em número, que é singular ou plural. Aqui nós temos o artigo, que é quem está acompanhando o substantivo, aqui mãe. Nós aqui temos também o adjetivo, que também está concordando, acompanhando o substantivo. Ainda temos aqui no meio, o verbo ser, que também está concordando com a palavrinha mãe. Então, a concordância é isso, é as palavrinhas que acompanham ali, elas estarem em harmonia entre si, elas estarem concordando, elas estarem concordando em número, que é plural ou singular, estarem concordando em gênero, que é feminino ou masculino, está certo? Vamos aparar aqui. Vamos ver um outro exemplo, só para vocês se alertarem. Mais um pouco. Vamos lá. Vejam só essa frase. Agora, vamos ver aqui. Quem é aqui o substantivo da minha frase? As roupas brancas. Quem é o substantivo? Roupas. Muito bem. É a palavrinha que está sendo utilizada para nomear ao. Quem é aqui o adjetivo? Brancas. Muito bem. A adjetivo é a palavrinha que a gente utiliza para dar características às pessoas, aos seres. Quando eu digo seres, é algo geral. Pessoas, animais, plantas. E aqui nós temos o artigo A. Agora, a palavrinha roupas, ela está no plural ou no singular? No plural. Sendo assim, as palavras que estão em sua volta, tem que concordar com ela. Então, o artigo está concordando. Feminino, plural. O meu adjetivo também está no feminino e no plural. para concordar com a palavrinha roupas. Tá certo? Então, as palavras que estão em volta do meu substantivo, estão concordando com ele. Estão em harmonia. Ou seja, isso é a concordância entre palavras. As palavras que compõem uma frase, estarem em harmonia entre si. Estarem concordando. É as palavras concordarem em gênero e concordarem em número. Ou seja, singular e plural. Feminino e masculino. Certo? Esse foi o nosso encontro vitorio hoje. Recordando mais uma vez o que vem a ser concordância entre as palavras. Espero que vocês tenham gostado. Quer revisar? Página 136 do seu livro de português. Recorra a ele. Faça o exercício que está lá na página 136 do seu livro de português. No próximo encontro, eu espero vocês. Beijos virtuais. E até breve. Sobita, vai a minha, vem a paz a cada amanhecer. E no coração do nosso povo, o amor possa florescer. e aí